O nome dessa canção é imprevisível De vez em quando você aparece Pensar bem, se eu pudesse Acabaria, evitaria Viver as custas de desilusões É ilusão eu vencer aqui pra sempre Imprevisível, impossível Reinventar você Sem pensar no segredo Eu largaria tudo Escrever nossa história Sem pensar no segredo Eu largaria tudo Por você que tá fora A noite trouxe Você de volta E de manhã Outra vez você vai embora É ilusão Ter você aqui pra sempre Imprevisível Imprevisível Reinventar você Sem pensar no segredo Eu largaria tudo E entender o que? Nova história Sem pensar no segredo Eu largaria tudo Por você Agora Eu fingo estar surpreso Quando eu te vejo Pois o acaso vai cruzar Nossos caminhos Novamente Sem avisar Se quiser Você sabe onde me encontrar Sem pensar no segredo Eu largaria tudo Eu largaria tudo Escrevendo Novas histórias Sem pensar no segredo Eu largaria tudo Por você Agora Vai! Sem pensar no segredo Sem pensar no segredo Eu largaria tudo E escrever Nova história Quem curtiu faz barulho Ae500